Olá, me chamo Micaela e o meu trabalho é sobre desafios do ensino remoto, uma proposta com mais cores e protagonismo discente. Orientada pela professora Alice Mello Ribeiro, do Núcleo de Educação Científica do Instituto de Ciências Biológicas, UNB. Farei uma breve descrição visual minha. Tenho cabelo loiro e tingido, estou usando um colar e uma blusa de listras brancas e vermelhas. De março de 2020 a junho de 2022, professores e alunos tiveram de se adaptar ao ensino remoto, com videoaulas gravadas, videoconferências, entre outras ferramentas. Muitos docentes tentaram adaptar a metodologia tradicional de ensino, um ensino expositivo que remonta aos primórdios das universidades na Europa, ao ensino remoto. E para nós estudantes, foi difícil conciliar o que estava acontecendo no mundo, o confinamento em casa e a vida acadêmica. Uma pesquisa feita pela própria universidade no primeiro semestre de 2020, constatou que pelo menos 40% dos alunos sofreu interferência na realização dos estudos durante a pandemia, podendo inviabilizar assim a participação nas atividades propostas. Isso traz sentimentos de insatisfação, ansiedade e desânimo no aprendizado. Portanto, o objetivo deste projeto é complementar as estratégias usadas no ensino remoto, utilizando ferramentas da metodologia ativa, a criação de materiais mais interativos e criativos, e colocando o dissente como agente protagonista da caminhada do aprendizado. Para isso, a equipe de monitoria teve um papel importante, atuando como agente facilitador entre o estudante e o professor. Para alcançar os objetivos do meu projeto de pesquisa, eu precisava criar materiais e atividades coerentes e também aplicá-los na prática. A matéria usada para o estudo é a de Filosofia e História das Ciências, lecionada pela minha professora orientadora, Alice. É uma matéria de primeiro e segundo semestre, obrigatórias para os cursos de Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura e Biotecnologia, onde tive atuação como monitora durante o meu período do PIBIC. A professora me deu a liberdade e a orientação para que eu pudesse colocar minha criatividade nos materiais da disciplina, montando a identidade visual, atividades lúdicas e de convivência universitária, mesmo durante o ensino remoto. As plataformas utilizadas foram o Microsoft Teams e o Canva. E dentre os materiais da disciplina, eu criei um plano de ensino e flyers com a explicação do conteúdo mais divertidos e coloridos, e avisos semanais das atividades da disciplina, para que a experiência assíncrona fosse mais agradável aos estudantes matriculados. Em especial, eu gostaria de mencionar as atividades lúdicas e de convivência. Com a ajuda dos outros monitores, conseguimos montar um jogo de tabuleiro com os conteúdos da matéria, um momento de descontração e aprendizado. Além disso, eu criei uma atividade chamada FESTA, o que é ciência afinal? Onde eu chamava os projetos extensionistas e sociais que meus colegas do curso participavam e permaneceram ativos mesmo durante o ensino remoto, a fim de promover o espírito de pertencimento e a motivação para continuar estudando. Um plano de ensino mais convidativo, flyers com a explicação das atividades coloridos, Avisos semanais e atividades que mantivessem o engajamento dos alunos foram importantes para complementar o ensino remoto. Esses projetos mostraram que, mesmo com as adversidades vividas, ainda poderíamos nos sentir acolhidos, ter momentos de descontração e trabalhar para uma universidade de vida melhor. Para finalizar minha apresentação, mesmo com o fim do ensino remoto, os materiais e ideias apontados nesse trabalho também podem ser utilizados no ensino presencial. O enriquecimento com experiências digitais, planos de ensino híbridos e protagonismo dissente podem trazer uma conexão maior entre a aula lecionada, a universidade e o estudante. Muito obrigada pela sua atenção e eu finalizo por aqui. Obrigada pela sua opinião.